Fábio, Renata, demais familiares, irmão Carlinhos, os avós, para nós é sempre um momento de privilégio. É um privilégio para nós como igreja, eu sempre digo que para essa igreja e para mim como pastor, é um privilégio estar diante de Deus com a família, que entende que deve dedicar ao Senhor. Eu costumo dizer, eu já disse isso aqui em outras apresentações, irmão Carlinhos, que nós temos algumas possibilidades, irmão Elias, nesse momento. Uma das possibilidades, Silvia, é apenas fazer uma apresentação, e uma apresentação que tome conta de uma parte do culto. Isso é possível também, fazer uma apresentação do nosso príncipe à igreja, também apresentamos ao Senhor, que já o conhece desde o vento da mãe dele, mas uma apresentação, mas nós podemos fazer mais do que uma apresentação. E é isso que eu tenho certeza que essa família quer, ela quer dedicar esse príncipe e essa herança ao Senhor. E é isso que com a quiescência da família, nós iremos fazer nesta noite. O Salmo 139, que é um Salmo que eu gosto demais, no versículo 13, 14, 15, 16, ele diz o seguinte, Pois o Senhor me formaste no meu interior, me teceste no seio da minha mãe. É como se o Mateus estivesse falando para o Senhor, que ele foi formado no íntimo, e no interior dele, e no seio da mamãe. E aí ele diz, graças te dou, Senhor, porque de maneira assombrosamente maravilhosa, me formaste. E a minha alma sabe muito bem das coisas grandiosas. Agora vem essa parte que eu gosto demais. Ele diz, o Senhor me formou os ossos. O Senhor me formou os ossos. E o verso 16 diz, eu ainda era uma substância informe. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sem saber, o rei Davi não tinha certamente esse conhecimento científico que os nossos médicos têm. Mas o que ele estava dizendo era o seguinte, O Fábio emprestou algo, a Renata emprestou algo, uma célula da Renata, uma célula do Fábio, se encontram, se unem, se transformam em uma só. Dali em diante vão se multiplicando, ao ponto de se tornar milhões, bilhões. E quando ele chegou, um trilhão de células, células inteligentes, ao ponto de cada uma delas ter um DNA que a comanda. Comanda dizendo, olha, você é célula do coração. Você vai criar o coração. Você é célula do fígado. Só cria o fígado. E também o comando é para parar. Eu disse aqui semana passada, que esse comando faz com que nós tenhamos, por exemplo, apenas dois olhos. Os olhos bonitos do Fábio, né? Só dois. Não pode ter três. Se tiver três, é anomalia. Então, a nossa célula, comandada por esse DNA, tem essa inteligência. Ao ponto de ele chegar perfeito. Quando eu tive o privilégio de conhecê-lo lá na casa da irmã Geni e do irmão Carlinhos, eu olhei o dedinho. As unhas. Eu acho uma perfeição divina. Por isso, ele está aqui, porque é a obra de Deus. Fábio, é presente de Deus para você. É presente de Deus para você, Renata, para a família. E aí, eu evoco sempre os salmos que estão no meu coração em momentos como esse. Que diz lá no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa do Fábio, em vão vai o Fábio trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai fazer os seguranças dessa cidade a guardadora. Porque o Senhor abençoa aquele a quem ele ama. Não adianta nada o Fábio ter dois trabalhos. Acordar de madrugada, dormir tarde. Se o Senhor não estiver na vida dessa casa e na vida dessa família. Aí ele diz, herança do Senhor é o Mateu. Os outros que virão, certamente mais uns quatro, cinco. Mas nesse momento bateu. Herança do Senhor, fruto do vosso ventre, o seu galardão. Agora, para o Fábio. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da sua mocidade. Eis que o Fábio não será envergonhado. Porque no futuro, honra, glória ao Senhor e também orgulho ao Fábio e à família, o nosso querido Mateu trará. Por isso, Deus abençoe essa família, em nome de Jesus Cristo. E antes da gente orar consagrando e dedicando o nosso príncipe Mateu ao Senhor. A titia Silvia vai cantar uma canção. E ela, essa canção é ao Senhor, naturalmente, adorando ao Senhor. Mas nesse momento cúltico, onde dignificamos o nome do nosso Deus. Irmã Silvia, tenha bondade. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Boa noite, igreja. Com a canção, bondade de Deus. Que todos os dias, o Mateu seja alcançado pela bondade de Deus. Amém? Vamos cantar junto comigo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias, eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo, em todo o tempo, tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Na escuridão, na escuridão, tua presença me conforta. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Em todo o tempo, tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei Na bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Me entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Em todo o tempo tu és tão tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão tão bom Eu cantarei Eu cantarei Fábio, eu cantarei E o nome desse príncipe E o nome desse príncipe Significa dom Dádiva E presente de Deus É o presente de Deus pra vocês Mas é herança Herança Nós multiplicamos Ou perdemos Ou perdemos No caso de vocês Certamente Vocês multiplicarão Farão com que o Mateu Chegue muito mais longe Do que onde vocês já chegaram Já chegaram muito longe Já E tem muito ainda pela frente Pra chegar Já alçaram voos Pra além dos pais Mas o Mateu Certamente Será essa herança Que vai ser multiplicada Em nome de Jesus Você pode se colocar em pé Por um instante Nós vamos Nesse momento Dedicar Eu gosto muito Que o pai O homem macho Dessa casa Fique com o bebê Viu Renato Aqui não tem nada De machismo Mas esse é um tempo Do pai Juntamente com a família Entregar Consagrar Dedicar ao Senhor E aí eu quero pedir pra você Se unir a essa família Agora Com uma das suas mãos Em direção dessa família E rogar as mais ricas Bençãos do Senhor Sobre essa casa Sobre esses pais Em especial Sobre o nosso pequenino Mateu Príncipe do Senhor Pra essa família Herança do Senhor Dádiva do Senhor Pai Santo Nós queremos Em nome de Jesus Cristo Como igreja do Senhor Nessa noite Oh pai Dignificar Exaltar O teu santo E bendito nome Pai como é precioso Estarmos juntos Como igreja Numa festa Numa festa como essa Uma festa em família Quando uma família Decide Dedicar o seu bem Mais precioso Ao Senhor Certamente Na casa da Renata Na casa do Fábio Não há nenhum outro bem Tão valioso Nenhum outro bem Cujos quais Eles dariam a vida Por ele Pai por isso Pai por isso Esse bem Que é o mais valioso Que eles têm Nesta noite Juntamente com a família Eles dedicam ao Senhor Eles entregam ao Senhor Eles consagram ao Senhor E oh pai nós como igreja Temos o privilégio de testemunhar Esse momento E com a quiescência dos pais Participar desse momento Pai eu peço a benção do Senhor Sobre a vida Dos avós Pai que a boa mão do Senhor Esteja sobre a vida dos avós Sobre a vida Oh pai Das tias Do tio Sobre a vida Das primas Dos primos De toda essa família Oh pai Onde o Mateu Chega Oh pai Com tanto amor Com tanto carinho Que já o aguardava Ele foi planejado Oh pai Muito antes de ser planejado Pelos pais Ele foi planejado Pelo Senhor Por isso oh pai Nós oramos por essa família Mas nós oramos também Oh pai Pela Renata Que ela seja uma mãe Segundo o teu coração Uma mãe oh pai Com o coração voltado Para o Senhor Que ela seja uma mãe Protetora Que proteja o seu filho Que eduque o seu filho Nos caminhos do Senhor Pai Que ela seja de fato Uma mãe Segundo o teu coração Assim oh pai Como o Fábio Que ele seja Ou continue sendo Um pai Segundo o seu coração Um pai que eduque Um pai que estabeleça Os princípios Bíblicos Para o seu filho Pai Nós estamos vivendo Num mundo tão Conturbado Tão conspurcado Pelo pecado Pelo liberalismo Pela libertinagem Se os pais Não tiverem Oh pai A convicção De educar e cuidar Dos seus filhos Certamente oh pai Muitas dificuldades haverão Mas eu sei Que o Fábio Será um pai Segundo o seu coração Ele tem exemplo em casa E esse exemplo oh pai Vai fazer com que ele seja Também esse pai Segundo o seu coração Agora todos juntos Nós oh pai Nós oh pai dedicamos O Mateu Na tua presença Pai dedicamos o Mateu Ao Senhor E declaramos em alto E bom som Para que o mundo espiritual Ouça Mas em especial O Senhor Recebe o Mateu Na tua presença Oh pai Lugar onde ele já ocupa O Senhor já conhecia ele Antes dele nascer Mas nessa noite Como um ato espiritual A família Dedica o Mateu Ao Senhor Nós dizemos O Mateu É do Senhor Para tua honra Para tua glória E para o teu louvor Em nome de Jesus Cristo De Nazaré O nosso Senhor Amém E amém Senhor Amém Amém Vocês podem se assentar Eu quero convidar aqui A frente A nossa líder Do departamento infantil Do berçário Ela vai Entregar aqui Eu vou ler Ela vai ficar aqui do meu lado Eu quero ler Aqui O que diz essa Bíblia Os irmãos Costumam ouvir Essa leitura Mas eu quero ler Para toda a família Em especial Para o papai Para a mamãe Porque eles lerão Do momento oportuno Para o Mateu Querido príncipe Mateu Quer Emerix Hoje é um dia Muito especial É o dia que o papai Do céu Preparou Para que você Fosse apresentado Consagrado Dedicado a ele Seus pais E a sua família E a igreja Estão muito felizes Neste momento Com isso Eles estão Assumindo A responsabilidade De educá-lo E criá-lo Nos caminhos do Senhor Como diz Provérbios Capítulo 22 Versículo 6 O desejo Do coração Dos seus pais Familiares E de toda a igreja É que você Cresça E se torne Um grande homem De Deus Saiba que você Você já é muito amado De todos nós Da PIB Foz Por isso Seja muito bem-vindo A essa grande família Deus te abençoe muito Com carinho Primeira Igreja Batista Em Foz do Iguaçu 16 de julho De 2023 Que vai entregar A irmã Cris Porque ela está dizendo Que você é muito bem-vindo Inclusive no departamento Que ela é A nossa líder Deus abençoe Em nome de Jesus Ela cuida do nosso berçário E o certificado diz assim Hoje No dia 16 de julho De 2023 A primeira Igreja Batista Em Foz do Iguaçu Teve o privilégio De apresentar ao Senhor O pequeno Mateu Quer Emerix Que nasceu No dia 5 de março De 2023 Herança do Senhor E dos seus pais Fábio Boschetti Emerix E Renata Quer Emerix Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Eu acho que vai ter Uma foto bonita aí Então vamos lá Ficar perto da Neia aqui Isso Vamos juntar mais aqui Vamos lá E eu sou exibido Eu quero sair em todas as fotos Amém Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Deus abençoe Obrigado Podem sair Acho que o irmão Elias Pode dar uma mãozinha Para a irmã Nadir Na descida ali Essa descida é meio traiçoeira Esses degrauzinhos aí Então Isso aí É Enquanto os nossos queridos Vão se assentando Eu quero convidar você A abrir a sua Bíblia comigo No livro de Salmo Salmos Capítulo 133 Abra sua Bíblia comigo Melhor 139 133 É um Salmo muito lindo Mas o 139 Hoje à noite Enquanto você vai abrindo aí A sua Bíblia Salmo capítulo 139 Salmo capítulo 139 Abra sua Bíblia aí Quero deixar rapidamente Um aviso importante Para você No dia 29 Você deve ter visto ali Na introdução do nosso culto No dia 29 de julho Nós teremos aqui Na nossa igreja Às 15 horas Um delicioso chá Para os avós Então você que é vovô Vovó Você é o nosso convidado especial Para participar conosco Desse chá Dia 29 de julho O último final de semana De julho Sábado Às 15 horas Aqui na nossa igreja Teremos uma palavra E em seguida Em ato contínuo Teremos também Um café Ou um chá Delicioso Então venha E participe Vai ser um tempo Muito precioso Amém O tema para a nossa reflexão É Sonda-me Na verdade É uma afirmação É um pedido Uma afirmação Mas uma certeza absoluta Deus ele conhece O nosso interior Deus sonda A cada um de nós E quando eu pensava Nesse versículo Que eu citei aqui Na apresentação do Mateu No capítulo 139 Versículo Dos versículos 13 Até o versículo 16 Me veio ao coração De refletir Uma vez outra Com os irmãos Nessa temática No pedir para o Senhor Sondar o nosso coração Hoje pela manhã Nós estudamos O salmo O salmo capítulo 2 Que junto com o capítulo 1 Abre o saltério O livro de salmo Tem 150 capítulos O primeiro e o segundo salmos São salmos de introdução É o prefácio Do livro de salmos Mas o 139 Já está No finalmente Nós no ocidente da terra Nós amamos E gostamos demais Do salmo 23 Não é? Senhor é o meu pastor E nada me faltará É um salmo conhecido Em todo o globo terrestre Mas o salmo 139 Era um dos salmos Prediletos E é um dos salmos Prediletos Dos judeus E aqui nós temos Condensado Um cem número De conteúdos Importantíssimos Para a nossa fé Para a nossa caminhada Mas A medida que nós vamos Lendo aqui Nós vamos ver Pelo menos Três grandes Afirmações teológicas Mas eu gostaria Que você pensasse Nessas afirmações teológicas Não como Um teólogo De gabinete Alguém que senta No gabinete E pega a sua pena E começa a amanuir Começa a escrever Uma teologia Pense nessas palavras Que nós vamos ler agora Como de fato Um arrombo De um coração De um servo De Deus Ou de alguém Que de fato Estava vivendo Aquelas verdades Nós teremos aqui Pelo menos Três teologias Ou três dimensões De uma teologia Chamada A teologia Da soberania De Deus O salmo é dividido Do versículo primeiro Até o versículo seis Onde o salmista Mostra A unipresença Aliás A uniciência De Deus Ou seja Deus conhece Todas as coisas Nada que existe Na terra Passa oculta Deus conhece Todas as coisas Deus sabe De tudo A uniciência De Deus Do versículo sete Ao versículo doze Nós temos então A apresentação Da unipresença De Deus Isto é Não existe Um nanomilímetro Do cosmo Do espaço Da terra Do seu coração Ou de qualquer lugar Onde Deus Não esteja presente Deus é presente E é manifesto Em todos os lugares Aí Do versículo treze Até o versículo dezoito Nós temos A unipotência De Deus Deus como sendo Todo poder Exercendo de forma Portentosa Todo o poder Do universo Deus é Todo poderoso E aí Então do versículo dezenove Até o versículo vinte e quatro Nós veremos O rei Davi Ou o salmista Deixando Alguns conselhos Na verdade É uma oração Imprecatória Oração imprecatória Aquelas orações Que no novo testamento A gente não vê muito São orações Quase que vacinando Ou quase que Colocando os inimigos Contra a parede Nós vamos ver Que não é bem isso Mas é uma oração Imprecatória E um pedido Para que Deus De fato Venha Aoscultar Sondar Sondar Dimensionar O coração Do salmista Ok? Então o salmo Está dividido A arquitetura Do salmo Ou do texto É essa E eu gostaria Que à medida Que nós fôssemos Falando Ou lendo Cada um dos versículos Você pudesse Agasalhar E nutrir No seu coração Como fazemos A gente vai lendo E aí vamos conversando De carreirinha Versículo A versículo No primeiro versículo O salmista Olha para o Senhor E diz Senhor Tu me sondas E me conheces Sabes quando Me assento E me levanto E de longe Penetras Os meus Pensamentos Esquadrinha O meu andar E o meu deitar E conhece Todos os meus Caminhos Ainda a palavra Não me chegou A língua E tu Sabes Todas Tu me cercas Por trás E por diante E sobre mim Põe As suas mãos Tal conhecimento É maravilhoso É sobremodo Elevado Eu não posso Atingi-lo Para que Nesses primeiros Versículos Para nós Batermos um papo Pense em você O que está Pairando no coração Desse homem agora Ele olha para Deus Um Deus Um Deus tão Mavioso Um Deus Tão grandioso E quando ele Começa a dimensionar A grandeza De Deus Ele diz Senhor Tu me Sondas O Senhor Me conhece A palavra Conhecer No latim E juntamente Ali no grego É Conetcere Significa algo Que é como se fosse Uma lavagem Uma tiragem De dentro É um conhecimento Aprofundado Não é o conhecimento Que eu tenho Da Vanessa E a Vanessa Tem de mim Não é o conhecimento Que a Geni Tem Do irmão Carlinhos Embora Trinta Quarenta Anos De relacionamento De conúmbio De casamento Faz com que nós Às vezes Eu consigo até Mais ou menos Imaginar o que a Vanessa Está pensando Não leio o pensamento Dela Mas às vezes Eu imagino O que ela está pensando E aí eu falo Ela diz Olha eu estava pensando Nisso À medida que a gente Vai se relacionando O conhecimento Vai se aprofundando Mas esse conhecimento Que o rei Davi Está dizendo É que é outro É o conhecimento Superior É o conhecimento Que vai para além Ele diz Senhor Tu me sondas E me conhece É um conhecimento Da sonda Obviamente Não existia Esse equipamento Mas a sonda É algo que entra Que vai sendo inoculado Que vai aprofundando No indivíduo E vai olhando As entranhas Então imagine você Que o rei Aqui ou melhor O salmista Aqui está dizendo Senhor O senhor tem esse conhecimento Aprofundado de mim Mas não era só Daquele indivíduo Esse Deus A quem nós servimos E hoje a noite Estamos adorando Me conhece dessa maneira Os atos de louvor Mas o senhor conhece Sabe quando eu me assento Quando eu me levanto O senhor esquadrinha Esquadrinhar É o equivalente A ter um equipamento Que possa olhar por cima E ver todos os detalhes O senhor esquadrinha Quando eu caminho Ou seja No meu dia a dia Enquanto trabalho Mas também Quando eu me deito Quando eu me repouso Quando aquelas imagens Quando aquelas imagens Oníricas Estão tomando conta Da minha alma Enquanto eu durmo Porque um cem número Dessas imagens Que tomam conta Da minha alma Enquanto eu durmo São feituras Daquilo que aconteceu Durante o dia É por isso que o salmista Vai dizer no salmo 8 Olha Eu em paz me deito E logo pego no sono Porque o senhor está comigo Porque eu ando Com esse Deus Eu agasalho No meu coração Pensamentos De paz De alegria E de bênção Então as loucurações Inclusive Os meus sonhos Mais profundos São baseados Na palavra dele É por isso Que eu sempre digo Que o salmo primeiro É um salmo profundo Ele diz Medito Na lei Do senhor De dia E de noite O de noite aqui Não é a tardezinha O de noite aqui Não é a noite entrando O de noite aqui É inclusive Enquanto durmo Pastor Como é possível É possível Porque a ideia aqui É de um ditar É de um ruminar A ideia aqui É de uma profundidade Do evangelho Da palavra Que vai nutrindo A minha alma Que vai defenestrando Da minha vida Sentimentos e desejos Inadequados Vai tirando Esses desejos E essa palavra Vai sendo inoculada E vai enchendo O meu coração Inclusive os meus sonhos Obedecem Essa dinâmica Por isso O senhor Sim O senhor Esquadrinhas O meu andar E o meu deitar Olha agora O que ele vai dizer Para nós Ainda A palavra Não me chegou A língua Em outras palavras A palavra Não chegou Na minha boca Eu costumo brincar Dizendo que antes Que eu acabasse De dizer O que eu vou acabar De dizer Para você agora Deus já sabia O que eu ia dizer O que eu acabei de dizer Vocês não entenderam nada Mas eu já sabia É mais ou menos isso Você imagina um ser Que todas as suas palavras Já estão computadas Já estão qualificadas E ele sabe O que você vai dizer Antes da palavra Sair da minha língua O senhor Já Conhece O senhor conhece Todas as coisas E aí Esse versículo 5 Eu acho lindo Ele diz assim O senhor O senhor Vem comigo E o senhor Me coloca Como se fosse Uma esquadra Me coloca Como se fosse Uma muralha Atrás E a frente O senhor O senhor Está aqui Na minha parte Da frente Na parte de trás E por cima Como uma grande concha O senhor Põe as suas mãos Preste atenção Se ele não está falando De um Deus poderoso Que cuida De maneira poderosa Dos seus servos Que cuida De maneira Graciosa E grandiosa Daqueles que o serve O senhor Me cerca Por trás E por diante O senhor Me cerca E conhece O meu passado O meu pretérito Mas conhece O meu futuro Com limpidez Com clareza Como conhece O passado Que já passou Aliás O passado E o futuro Para Deus São as mesmas São as mesmas coisas Faça as mudanças Senhor Que precisam Ser feitas Porque eu sei No íntimo do coração Vocês tem mudanças Que precisam ser feitas E aí quando eu coloco O dedão Para você aqui Estou apontando Vai aqui Cai um pouco Aqui na carne Cai um pouco Aqui no Gustavo Cai um pouco Ali na Lúcia Mas o dedão Está caindo Tudo aqui Para mim Eu E você Precisamos De mudanças Todos Os dias Essa mudança Tem o apelido Santo De santificação De crescimento De altercação E alteração Altercação Porque Há um digladiar Entre a carne E o espírito Altercar Mas ao mesmo tempo Que esse digladiar Acontece Nós vamos nutrindo O espírito O espírito Vence Os desejos Da carne Por isso Uma alteração Espiritual E aí Quando o salmista Olha essa situação Ele diz Ah Senhor Imagine Um Deus Que conhece Seus pensamentos De longe De longe Penetra os meus pensamentos Só uma conta rápida Aqui tá Bem rapidinho Sabe mais ou menos Quantos pensamentos Um ser humano Tem por dia Eu vou arredondar Tá Os pesquisadores Psicólogos Pesquisadores Dizem que em torno De 48 mil Eu vou puxar pra 30 De 30 a 48 mil É muita diferença Vou puxar pra 30 Tá Nós temos Nós temos pelo menos 7 bilhões De habitantes Na terra Faz o cálculo Num dia 30 mil Vezes 7 bilhões 210 trilhões De pensamentos Se os 7 bilhões De habitantes Na terra Entrasse no Google No mesmo horário No mesmo momento Pra fazer uma pesquisa De uma informação Única Certamente Não haveria provedor Que conseguisse Suportar Deus Ouve A oração Dos 7 bilhões Ao mesmo tempo No mesmo minuto No mesmo segundo E responde Ele entende Esquadrinha Os 210 Trilhões De pensamentos Do dia De todos os seres humanos É sobre esse Deus Que nós estamos batendo um papo Hoje a noite Será que não é esse Deus Que você precisava Abrir o seu coração E dizer Senhor Não dá pra fugir mais Do Senhor Não Esse Deus Que está no seu encalço Encalço santo Dizendo Meu filho Não adianta Você tentar fugir de mim Eu estou aqui Eu estou te sondando Você é menina Dos meus olhos Você é amado meu Eu entreguei O meu filho Por você Eu quero ter Um relacionamento Contigo Agora Nós vimos A onisciência Mas vamos dar uma olhada Na onipresença De Deus Ele diz Senhor Para onde Me ausentarei Do teu espírito Para onde Fugirei Da tua face Se eu subo aos céus Lá tu estás Se eu faço A minha cama No mais profundo Do abismo A palavra No hebraico É No Sheol No lugar Da morada Dos mortos Tu lá Estás também Se eu tomo As asas Da alvorada E eu Me afixo Nos confins Dos mares Ainda ali A tua mão Me guiará E a tua destra Me susterá Se eu digo Com efeito As trevas Me encobriram E a noite Se fizeram Ao meu redor Nem trevas São tão escuras Para o Senhor Aliás Trevas E luz Para o Senhor São As mesmas coisas Dá para Fugir de um Deus desse? Dá para tentar Fugir de um Deus De tamanha magnitude E grandeza? O camarada Está dizendo o seguinte Olha Se eu subo A ideia aqui É de altura Largura Aliás Altura Profundidade E largura E escuro Ele está dizendo Se eu subo Para o lugar mais alto Aqui não é o céu sideral Aqui é o céu dos céus Se eu subo no céu Óbvio É de se esperar Que Deus está lá Então Se eu subo no céu Não tem como fugir do Senhor Porque aí é a sua morada Mas o nosso Deus Nós sabemos Que Ele não é só transcendente Ele é transcendente E imanente Então Ele está lá E está aqui E está em todo lugar Mas se eu subo ao céu O Senhor está lá Se eu faço a minha morada No mais profundo Ali o Senhor está O mais profundo Em tese Era para outros Estarem habitando Mas Deus está lá também Dá para entender Que o nosso Deus Ocupa todos os lugares Do universo Aí Ele diz Se eu pego as asas Da alvorada Asa da alvorada É uma metáfora Para dizer O amanhecer Então se Ele pegasse O amanhecer E viesse E os confins dos mares O amanhecer lá no leste O confins dos mares Era o lugar Onde eles achavam Que era o fim do mundo Era o fim do mundo Se Ele parasse lá Se Ele permanecesse lá Se Ele ficasse lá Ainda ali O Senhor Haveria De olhar Para o seu coração De saber Aonde Ele Estava Ali Meus irmãos Eu fico pensando Existe Algum meio Alguma maneira De nós Fazermos como Uma avestruz E colocarmos Os nossos Os nossos Restos Em um lugar Onde Deus Não possa ver Ele diz o seguinte A fala dele aqui É igual as crianças Como eu não tenho crianças ainda Lá em casa tem duas cachorrinhas Então eu vou usar um exemplo Da minha casa Mas as suas crianças Certamente brincam assim A criança às vezes faz assim E ela acha que fazendo assim Ela consegue se esconder As nossas cachorrinhas Quando elas não querem ser colocadas Do lado de fora Que a gente vai sair Elas escondem a cabeça Debaixo de algum ambiente O corpo fica para fora Mas a cabecinha está escondida Eu sei que as crianças Fazem isso também É o que ele está dizendo aqui De uma maneira um pouco figurada A ideia é o seguinte Olha Fui para cima Não dá para fugir Fui para baixo Não dá para fugir Fui de uma extremidade A outra Não dá para fugir Então eu vou desligar a luz Desliga a luz Vai que eu desligo a luz E aí Acaba esse problema Eu consigo fugir de Deus E ele vai dizer Meu filho Não existe trevas E luz para Deus Tanto trevas quanto luz Ele foi quem formou Todas as coisas Foi ele quem criou Todas as coisas Como pode você tentar fugir De um ser Dessa magnitude Desse tamanho Desse poderio Mais uma vez Não existe possibilidade De você fugir do Senhor Você pode até tentar Você pode até Guardar ali Como eu disse Os recônditos Do seu coração Guardar algumas gavetas Mas para onde você E ainda mais Se você for crente Você já viu Deixa eu falar um negócio aqui Você já viu Que o crente não peca gostoso Já viu esse negócio É interessante isso Eu logo quando eu me converti Tinha uns pecadilhos Irmã Geni Que quando eu pecava Antigamente Era uma tranquilidade Mas aí o Espírito Santo Depois que eu me converti Me incomodava tanto Então assim O crente não peca gostoso Ele peca Como todos nós Como todo ser humano Mas não é gostoso Sabe por quê? Porque fica sempre Alguém Que aqui no caso É uma pessoa divina No nosso encalço Você foge Você já reparou Que você tenta Às vezes Ir em alguns ambientes Você fica escondidinho E aí parece que Alguns dizem Só pode ser a obra Do fim de Belial Mas não é não É Deus que mandou um outro Para te ver Lá naquele lugar Já aconteceu isso com você Ou não? Fila de mercado Quando você está passando Coisas inapropriadas Aqui não acontece nunca Não tem nenhum problema Desse jeito aqui Mas às vezes acontece Com os outros lá fora Está passando coisa inapropriada Fila de mercado Escondido Está bem escondidinha Você só na hora De passar no caixa Quando chega no caixa Aparece o bendito Do irmão enviado Não é de Belial E aí ó Sabe por quê? Estou brincando aqui Mas a gente não consegue Se esconder de Deus E não consegue Se esconder dos seus asseclas Dos seus olheiros Mas tira a brincadeira de lado E coloca a coisa séria Não dá para fugir De Deus Deus está aqui Deus está acolá Deus está em todos os lugares Então nós já vimos A onipresença Aliás a onisciência A onipresença Mas olha agora A onipotência O poder Que nós acabamos de ver aqui Com o Mateu Ele diz Porque O Senhor Formaste O meu interior Me teceste No ventre Algumas traduções Está no seio Da minha mãe Terceira Aqui a ideia de Tessitura De texto De texto No sentido De texto mesmo escrito Amarração de palavras Mas também De têxtil Que é a ideia De um tecido Sendo emaranhado O que ele está dizendo é O Senhor me teceu O Senhor me configurou O Senhor me fez E aí O verso 14 Vai dizer Graças te dou Ó Deus Porque de maneira Assombrosamente Maravilhosa Tu Me formaste Grandes são as suas obras E a minha alma Sabes Muito Bem Os meus ossos Não te foram Encobertos Quando em oculto Me formastes Como No ventre Da terra Os teus olhos Me viram Como a substância Ainda Informe E no teu livro Estavam escritos Todos os dias Da minha vida Sem que Nenhum deles Houvesse Quão preciosos São Os seus pensamentos São tão numerosos Ou mais numerosos Que os grãos De areia Da praia Se nós fôssemos contar Contaríamos Contaríamos Sem jamais Chegar Ao fim Olha só O poder Desse deus Ele relaciona o poder aqui A essa ideia Da criação Do corpo humano Temos aqui Alguns médicos E médicos Normalmente Se envolvem Com essas coisas Gente Mas quando a gente Começa A pensar Na complexidade Do corpo humano Eu disse aqui Um trilhão De células Tem o Mateu Ou teve o Mateu Quando veio ao mundo Começando com uma Um trilhão Dizem os cientistas Se pudesse Cada fita de DNA Ou cada DNA Tem mais ou menos Um 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 tamanho De um metro e setenta Se tirasse todas As fitas de DNA Aí das células E fosse Esticando Daria para ir e voltar A lua Algumas vezes Está tudo dentro de você Quantas cargas elétricas O seu coração Batendo De maneira perfeita Tudo isso acontecendo Olha que milagre Eu estou falando aqui Vocês estão codificando Signos De uma língua E estão entendendo Perfeitamente O que eu estou dizendo Gente Isso é maravilhoso E aí ele diz Senhor Tu formaste O meu interior Tudo isso Complexo Que eu não consigo Entender O Senhor fez Todas essas coisas É muita coisa Para o meu entendimento Eu gosto de citar aqui O Salmo 40 O Isaías 40 Versículo 12 Em diante Isaías capítulo 40 É espetacular Sabe quantos grãos De areia Na época de Davi Não sabiam Mas hoje nós Já temos uma Os cientistas Já conseguem mais ou menos Quantificar Nós temos em torno De um Quintilhão Quatrocentos Quatrilhões De grãos de areia Nas praias Você sabe o que é Um quintilhão Nós temos Um Oitilhão De metros Cúbicos De água No planeta Terra Se nós Fossemos contar Os montes E os outeiros Seria incalculável O peso Incalculável O peso A velocidade Da luz Já disse aqui Em torno de Trezentos mil Quilômetros Por hora Para você ter uma ideia Na velocidade da luz A gente consegue chegar ao sol Com oito minutos A estrela mais próxima Da nossa galáxia Depois do sol Que por acaso Se chama estrela próxima Seriam Quatro horas E quarenta minutos Na velocidade Da luz Para chegar até lá Para O diâmetro Do universo É o equivalente A Noventa Bilhões De anos luz Lembrando Que Trezentos quilômetros Aliás Trezentos quilômetros Por segundo É a velocidade Da luz E nós estamos falando De noventa bilhões De anos luz Para dar uma volta No planeta Terra Sabe como Isaías descreveu Que Deus mede O planeta Terra Desculpa O universo Como Deus mede O universo No palmo Noventa bilhões Você vai viver No máximo Cento e vinte anos Tá Noventa bilhões De anos Luz É O diâmetro Isaías está dizendo Ó Deus dá um palminho Quem sabe Na metade do segundo Já acabou tudo Oito quitilhões Aliás É Um oito quitilhões De Água Metro cúbico Isaías vai dizer Que cabe Na concha Talvez Os pinguinhos Na concha Na sua concha Da sua mão Cabe aí no máximo Cinquenta gotas Nas mãos Desse Deus Que nós estamos falando Aqui Cabe Toda a água Do planeta Terra Ele diz Isaías Que Deus pegou E colocou Numa balança De precisão Toda vez eu lembro Da Março Fazendo aquele bolo gostoso A balancinha de precisão Tem que colocar lá Trinta gramas De sei do que E tal Aquela coisa bonita E vai rolar os docinhos Tem que ser Naquela perfeição Deus colocou Numa balança Parecida com a da Março Quem sabe Mais sensível Que o da Março Todos os Montes Todas as ilhas Todos os ilhéus Todos Ali naquela balancinha De precisão E quase não deu peso Deus pegou Todas as nações E colocou Num balde Sabe o que deu Uma gotinha É esse Deus Aqui É esse Deus Poderoso Que está aqui Hoje a noite E que quer ter Um relacionamento Contigo O Deus Que criou Todas as coisas Que tem todo o poder Que criou Seus ossos Quando olhou Para você Numa substância Informe Apenas Um espermatozoide Que se encontrou Com um óvulo E começou A partir de um milagre divino Gerar Alguém como Mateu Alguém como você Alguém como nós É um milagre É esse Deus Que hoje a noite Quero um relacionamento Com você Quer sondar O teu interior Quer abençoar E auscultar A sua vida E aí o salmista Diz Olha Esses pensamentos São maravilhosos demais Para mim Eu não consigo Alcançar É o que vai dizer Paulo Em Romanos Capítulo 11 Versículo 33 Em diante Ele diz Ó com profunda Com profundas São as riquezas Quão insondáveis São os seus juízos Inescrutáveis Os seus caminhos Como são? Aí ele diz Quem foi Que primeiro te deu Para que pudesse restituir? Quem foi o seu conselheiro? Quem fez alguma coisa Dessa natureza com Deus? Aí ele vai dizer Nos versículos 35 e 36 Ninguém fez isso Só ele que é todo poderoso E aí ele diz Porque Por ele Para ele E dele São todas as coisas A ele A honra A glória Pelos séculos Dos séculos Amém É esse Deus É esse Deus Que nós servimos Então meu irmão Caminhando para o final Você já viu A onisciência A onipresença E a onipotência Desse Deus Agora Davi Vai começar a parte Da oração Em precatória E ele vai dizer o seguinte Estava tudo muito bem né? Agora ele Agora ele mostra um pouquinho Da humanidade dele Ele diz assim Tomara Ó Senhor Desses cabo Ou seja Amputasse Cabasse Em outras palavras Matasse Tomara Senhor Desses cabo No perverso Aparte-se de mim Homens Sanguinários Pois Eles se rebelam Insidiosamente Contra o Senhor E como teus inimigos Falam Malícias Não aborreço Eu Senhor Aqueles que te aborrecem Não abomino Eu Senhor Aqueles que se levantam Contra ti Eu os aborreço Com ódio Consumado Ó Eu os aborreço Com ódio Consumado Aqui pode unir Com o Salmo 3 A ideia ali É mais ou menos O seguinte Senhor Dá uma bendada No guengo do caboclo E quebra os dentes O salmista diz O Salmo 3 Ó a linguagem O UFC A linguagem do Salmo 3 Aqui ele diz Eu os odeio Com ódio Aborreço Com ódio Consumado Eles são Meus inimigos De fato Os inimigos do Senhor São meus inimigos De fato Aí ele fala Senhor Sonda o meu coração Sonda o meu coração Conhece Prova-me E conhece Os meus caminhos Vê se há em mim Algum caminho mal E guia-me Pelo caminho eterno O camarada faz uma oração Dessa pra Deus E tá perguntando Se tem coisa mal No coração dele Deixa eu explicar aqui Rapidinho Caminho pro final Prometo Deus nunca nos deu A autorização Pra termos inimigos Nem no Antigo Testamento Inimigos particulares Aliás em Mateus capítulo 5 Versículo 30 em diante Jesus vai dizer Que nós devemos Orar pelos nossos inimigos Amar os nossos inimigos Se alguém tira uma túnica Pede uma túnica Dá-lhe a túnica Se alguém pede Pra andar mais uma milha Ande mais uma milha Se alguém bateu Na sua face Do lado esquerdo Deu o lado direito Então a ideia aqui No Antigo Testamento Especialmente nesse Salmo Não é que o salmista Tinha inimigo seu A ideia aqui É que esses inimigos E aí quando você lê o texto Fica mais evidente Eles são Como seus inimigos Os inimigos de Deus Se tornaram inimigos Do rei Ou do salmista A ideia aqui É uma ira Santa É uma ira A Bíblia vai dizer Eireis mas não pequeis É uma ira Santa É uma ira Que tem a ver com Entregar ao Senhor Aquilo que De fato Não o agrada O que Davi está dizendo É Senhor É o Senhor Quem faz Porque a sua ira É justa O seu julgamento É equânime O Senhor É o justo juiz Porque se fosse eu Diria o Salmo 3 Dá logo No guengo Se fosse eu Eu mandaria Matar Tudo esse povo aí Aliás Se fosse eu Pouca gente Estaria na face da terra Porque ruim Ruim é o homem Mas O profeta E também O salmista Aqui está dizendo Senhor Está aqui Essas pessoas São contra o Senhor E porque são Contra o Senhor Se tornam também Meus inimigos Eu me iro Com aquilo Que a sua ira Condiz Sabe de uma coisa Meus irmãos Nós devíamos nos irar Assim como Jesus se irou Jesus diante do templo Dos vendilhões do templo Ele tira o azorrague Que era um chicote Sai dando chicotado Em todo mundo E toca os vendilhões do templo Tem coisas que deveriam Nos fazer irar O pecado deve nos fazer irar A injustiça deve nos fazer irar Mas não é uma ira Para a exposição Daquilo que está dentro de nós Mas é uma ira Para apresentar ao nosso Deus Aquilo que não O agrada E aí ele finaliza Senhor conhece o meu coração Senhor conhece o meu coração Prova-me Coloca a prova Porque pode ser Que existam Pecados na minha vida Que eu estou Acostumado a viver E a praticar Que nem faz mais sentido Para mim Nem tanto faz Sabe o lance do nada a ver Nada a ver Tanto faz Porque Cauterizou Entrou E está ali Cauterizado Então é o Senhor Vê se há em mim Algum caminho mau Prova-me Quem sabe hoje a noite E aqui Efetivamente eu caminho para o final Quem sabe hoje a noite A sua pergunta A sua pergunta Para o Senhor Deveria ser Ou o seu pedido ao Senhor Deveria ser Sonda-me Vai clareando No meu coração Aquilo que é mal Irmão Se tiver alguém aqui Que não tem coisa má Para ser clareada pelo Senhor Eu quero orar Por você e com você agora Para Deus te levar logo Porque se você fica Você vai fazer Mardade Então é melhor ir Como eu sei que não tem Ninguém aqui Nesse ponto Hoje é um apelo Para toda a igreja É um apelo Para o seu coração É um apelo No sentido de Convocar você A fazer essa oração Sonda-me Mas o sonda-me aqui Não é naquele sentido O sentido passivo Do sondar É o sentido que Deus já faz Deus faz com você Que é santo No sentido de ser salvo E faz com o ímpio Esse sondar Ele conhece todas as coisas Mas agora No sentido Ativo É Sonda-me Senhor E me ajuda a ver Aqueles itens Aqueles Besourinhos Aquelas Raposinhas Aqueles Pensamentos Indecorosos Talvez aqueles Pensamentos De ideação Suicida Talvez aqueles Pensamentos Promiscos Talvez aqueles Comportamentos Que A gente faz Porque dá lucro Ou porque Nós somos Reforçados Socialmente Adolescente Tem muito disso Precisa pertencer A um grupo E é reforçado Socialmente Faz o que Não deveria fazer E aí Hoje a noite Deus está dizendo Filho Vem cá Entrega isso aí Também Entrega isso aí Tira essa gaveta Abre essa caixa E deixa eu E deixa eu entrar Talvez não cheire Bem Talvez o odor Seja ruim Talvez precisa Fazer um Debridamento Talvez tem que cortar A pele Abrir A ferida Talvez tenha pus Talvez esteja apodrecendo Mas meu irmão Não há nada melhor Do que passar por essa dor Mas ter a cura Do que continuar Sem a dor Mas caminhando De maneira Celere Na oposição E diametralmente oposto A vontade de Deus Então agora Eu gostaria de pedir Para você Se você puder E quiser Ficar em pé Vamos ficar em pé Todos Que puderem E desejarem E eu quero orar Com você Depois nós vamos Cantar a última canção Mas eu quero orar Com você E eu gostaria Que você Se puder E quiser Também Fechasse os seus olhos E com os olhos Fechados Pudesse usar Os seus sentidos Mas em especial A sua mente Que é dotada De uma inteligência Descomunal Que é dotada De sensibilidades Profundas Eu gostaria Que você usasse A sua mente Agora E você Na autoridade Do Espírito Santo E quem sabe Com o próprio Espírito Santo Agora Pudesse olhar Para dentro Do seu interior Perdão Pudesse olhar Para o seu interior Olha aí Para o seu interior Tem alguma coisa Que precisa ser mudada Hoje à noite Lembrando Que você Está diante Daquele Que governa O universo Que criou Todas as coisas Que te conhece Por trás E por diante Por dentro Por fora De lado De frente De costa Lembrando Que você Está diante Daquele Que ama Você Com amor Eternal E quer Transformar A sua vida Tem alguma coisa Que precisa Ser entregue Ao Senhor Tem alguma coisa Que precisa Ser crucificada Aos pés Da cruz De Cristo Tem alguma coisa Que quem sabe Não cheira bem Aliás Está cheirando Mal demais Tem alguma coisa Que está sujando A sua casa Espiritual Tem alguma coisa Que está fazendo Você ter páginas Da sua vida Grampiada Tem alguma coisa Que está Dificultando você De dar passos Tem lama Que está obstruindo O seu caminho Tem raposinhas Entrando Na sua vida No seu casamento Na sua história Que precisam Serem removidas Tem besourinhos Tentando comer A árvore Ao ponto De derrubá-la Tem pecado Escondido Aquele que sonda Os corações Quer entrar No seu coração Hoje à noite Ele está Na porta Batendo E ele quer Entrar Ele quer Fazer morada Mas ele quer Começar Com esse Debridar De alma Com essa Assepsia Espiritual Com essa Limpeza Completa E cabal Então agora Nesse momento Na intimidade Do seu coração É seu e Deus Você não precisa Nem falar alto Para o seu vizinho Não ouvir Porque quem O único que deve Ouvir Nessa noite É o Senhor Então se você tem De verdade Aceite esse comando E abra ao Senhor Eu quero ser Alguém melhor Faça isso agora Eu quero orar com você E pelo meu coração Pai Santo A sua igreja Acabou de ler Esse salmo Tão profundo 24 versículos Que falam Tanto ao nosso coração 24 versículos Profundos A nossa alma E pai Cada um deles Mostra a sua soberania A sua grandeza O seu poder A sua ciência E a sua presença Manifesta Em nosso meio Por isso Pai Não há lugar Que nós consigamos Colocar a nossa cabeça E nos escondermos Não há lugar Onde nós possamos Nos transportar E fugir da tua presença Não, não Não há E nessa noite Pai Nós queremos rasgar O nosso coração Queremos apresentar Ao Senhor As nossas falhas E o pai Como a tua palavra Orienta Cada um Examine-se A si mesmo O meu irmão Está examinando O coração dele mesmo Diante da tua presença A minha irmã De igual maneira Mas o pai Todo o nosso exame Ainda é falho Ainda é pequeno Por isso Fazemos as nossas orações A oração do teu servo Aqui no salmo Sonda-me o nosso coração Sonda os nossos corações Vê se há em mim Vê se há em nós Algum caminho mal E guia-nos Pelo seu caminho Que é eterno Que é bondoso Que é o melhor De todos os caminhos Limpa minha alma Senhor Limpa o meu coração Tira toda a ira Tira toda a raiva Tira toda a amargura Todo o sentimento De vingança Tira a dor Tira o pai Em nome de Jesus O orgulho A soberba Tantos outros pecados Tira tudo isso E o pai Me transforma Num servo Segundo o teu coração Transforma-me Num servo Segundo o teu coração E assim ó pai Eu tenho certeza Que cada um dos meus irmãos E das minhas irmãs Oram nessa noite Faça um renovo em nós Se necessário Faça como Aquele vaso Na mão do oleiro Que se quebrou Mas o Senhor Não jogou fora O Senhor fez um vaso novo Para o louvor Da tua glória Se for necessário Quebra o vaso Faz de novo Para a tua glória Mas ó pai Nos ajuda A caminhar Pelo caminho Eterno Em nome de Jesus Cristo O nosso Senhor Amém E amém Amém